Eu não peito Tu sozinha em casa queria te ver Deixei pra trás tudo o que tava pra fazer Fazer Eu só quero tocar no teu corpo Tu sabes como é que me deixas roco Desmoço eu tens disponível Que tens tempo para mim, wow Fazer amor no outro nível Eu sei como é que eu te cuio Me chamas de senhor incrível Junto e vamos fazer um zezé Desde agora se possível Tô cansado de te explorar Eu só quero te ouvir a dizer Eu só quero te ouvir a dizer Eu só quero te ouvir a dizer Já tô a ficar maluco Não aguento nem mais um pouco Diz logo onde é que tu estás Que eu vou correr tu atrás Só tu fazes como eu gosto E sempre que eu te encosto O meu mundo cai Não aguento quando vais Se um má apetece-me mais Diz-me se estás disponível Se tens tempo para mim, wow Fazer amor no outro nível Eu sei como é que eu te cuio Me chamas de senhor incrível Juntos vamos fazer um zezé Juntos vamos fazer um zezé Diz agora se possível Tô cansado de te esperar Eu só quero te ouvir a dizer 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 Legenda Adriana Zanotto